O Senhor, o Senhor, está te abençando. Luz a Rô, Luz a Rô, e o Pós-Gas, a comunidade Luz a Rô, como na Péssia, a ordem da hora de dar a mim, o que é Luz? Ele é lembro da morte de Deus, e sempre Luz, ele é lembro da morte de Deus, Luz a Rô, AUS! 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 ... ... ... ... ... ... ... Amém. Amém.